SOS Novo A CIDADE NO BRASIL Boa dia, Sr. Duistino. Boa dia! Isso que eu chamo de começar bem o dia. Para onde vai tão temprano? Tão o quê? Que para onde vai tão cedo? Ah, sim. Estou indo pra Vila da Pata. Eu tenho assunto de política pra tratar por lá. Ah, é? Ai, que pena. É pena por quê? Não, não, por nada, por nada. Não, não, espera um pouco. Eu ficaria muito satisfeito se a senhorita aceitasse me fazer companhia. Ah, mãe, ela não ia ter esse tupete. Será que ela ia ter pena? Ela é uma louca, uma maluca. Ah, mas sendo minha hóspede, ela tem que me respeitar. Ela não ia me fazer uma desfeita dessa, não é não? A gente pode esperar tudo dela, primo. Esperar tudo dela. Epa, ei, ei, ei. Esma, espera. Mas o que é esse? Cavalo é meu? O que vai fazer amarrada aqui? Deve ser o cavalo que o Nastássio deu pra ela, primo. Ô, primo. Onde é que sai que ela tá? Eu não sei, primo. Só sei que quando ela aparecer, vai ter que resolver as contas dela comigo. Ah, se vai! Mas que coisa só. O que aconteceu, coronel? Foi esse o cavalo que você deu pra dona Pepa? Foi esse mesmo, hein? É que coisa? Será que ela se perdeu, primo? Se perdeu coisa nenhuma, primo. Ela está fugindo de mim. Com certeza ouviu a nossa conversa de ontem à noite. Saiu de mansinho pra não ter que me encarar. Tá aí no que deu você entrar quase derrubando a casa. Tá vendo, primo? Olha, que diabo ela foi fazer atrás do Justino. Isso eu não consigo entender, senão. O que é coisa, hein? O que é coisa, hein? Tentou o centro da cama e foi entrar em Vila da Mata. Parece que vai ter uma reunião política importante por lá. Reunião política? É, foi o que ele disse. Será que o coronel Boanegio também vai? Não invente de ir atrás da Belinha, Neko. Não vai complicar mais a sua vida e a vida dela. Se o caminho estiver livre, o que é que tem? Tem que a dona emerenciana pedir para você ter um pouco de paciência. Eu vou até lá sondar o terreno se ele não estiver por lá, minha irmã. Você é mais teimoso que o papai. Deus que me perdoe. Eu não estou aguentando de saudades dela, Mariquinha. Então vá, Neko. Vá. Corra o risco, você não me ouve mesmo? E já que você vai até lá, peça àquela espanhola que se afaste do papai. Veste bobagem, Mariquinha. Eu não estou dizendo que ela está se mordendo do ciúme dele? Eu acho até que o papai tem direito de se casar de novo, Neko. Mas eu não posso admitir que ele se envolva com esse tipo de mulher. E se ele se encantar de verdade por ela, você vai fazer o quê? Eu não vou permitir que ela entre nessa casa, Julieta. E muito menos que ela tente ocupar o lugar da nossa mãe. Essa espanhola é uma aventureira, minha irmã. O que o papai está querendo com ela não é se casar. Isso eu lhe garanto. Você e a Julieta estão ficando debochados, Neko. Isso sim. Mariquinha. Ela está que você aguenta. De tanto ciúme dele. Deixe ela, Julieta. Deixe ela. Tchau, tchau.